Música Estamos de volta, agora faltando aí menos de 10 minutos para as 9 da manhã Nós estamos avançando com a nossa programação desta terça-feira, segundo dia da Rural Show Internacional E agora nós vamos conversar com a Morgana, ela é gerente técnica do Senar E o Senar que está, nós estamos com 10 anos de Rural Show Internacional e o Senar está nesses 10 anos Acompanhando esse crescimento da Rural Show, trazendo sempre novidades E falar em novidades, falar em tecnologias, falar em situações de 2023 do Senar Morgana, bom dia Bom dia O que o Senar está trazendo esse ano para o estande? Ah, esse ano o Senar trouxe o nosso, nossas meninas dos olhos Que é o nosso público-alvo, que é os nossos produtores rurais do nosso estado Que nós atendemos com a nossa assistência técnica voltada à gestão da propriedade Que tem tido muito sucesso no estado A gente tem tido grandes produtores sendo reconhecidos nacionalmente, internacionalmente Pela qualidade dos seus produtos e hoje todos eles estão aqui com a gente no estande Mais de 20 produtores campeões, campeão do com cacau, com café, com queijo em Minas Gerais Produtores que estão indo para Paris, produtores nossos de Rondônia Estão indo levar o nosso café, o nosso produto, nossa marca, nosso nome do nosso estado Estão com a gente aqui no estande Quando você fala isso, Morgana, que esses campeões aí do café, do cacau e tal Que eles estão com você, eles vão estar palestrando, eles vão estar mostrando alguma das culturas Qual que é o papel deles nesse estande, no estande do Senar? No estande, eles trouxeram os produtos deles, que eles foram campeões nos concursos Então eles estão demonstrando os produtos, as técnicas que eles usam Para aumentar essa produtividade e a qualidade dos seus produtos Então eles estão mostrando ali o porquê que o estado de Rondônia é campeão E está em tão longe na qualidade aí do café e do nosso cacau E o... onde entra aí o trabalho? Onde entra a mão? Onde entra o nome Senar dentro desse sucesso todo desses produtores aí? O Senar, ele entra com assistência técnica Hoje a assistência técnica, ela, o produtor rural no estado Ele tem um técnico específico que vai estar sempre na propriedade dele Durante quatro horas, uma consultoria técnica acompanhando ele Com prazo mínimo de três anos, esse técnico fica dentro da propriedade dele Onde o Senar, ele visa ver dinheiro no bolso produtor Então se a gente tem um técnico que está indo na propriedade E que passou três meses e nós não vimos nenhum resultado Vamos trocar esse técnico Porque a gente quer ver lucro para o produtor rural de Rondônia E isso através de qualidade do aumento da sua produção E um outro fator também que gera confiança, né? Com certeza Do produtor com o trabalho do Senar, com o técnico do Senar Com certeza Então, hoje o Senar, nós temos atendendo fixo no estado Mais de 2.800 produtores sendo assistidos pelo Senar Estamos agora, a partir do terceiro trimestre do ano Nós estamos aí, vamos aumentar Estamos querendo chegar aí, passar de 3.500 produtores Sendo atendidos fixo E através de outras ações do Senar Que são os cursos de capacitações Temos mais de 96 tipos de capacitações Nós estamos aí, esse ano, pretendendo atingir a marca De 22.000 produtores atendidos no estado Deixa eu aproveitar aqui para falar que eu fiz recentemente Agora tem um mês, mais ou menos Eu fiz um curso do Senar Eu sou piloto Piloto de drone agora De drone, ótimo Professor muito bom Professor que fez o curso lá na Uni Sim Rapaz técnico lá de Vilhena Veio fazer o curso ali Sim Muito bem instruído Assim, excelente professor Fazer uma propaganda aqui do Senar Porque eu gostei Que bom E a gente vai vir com novidades no drone, viu Vamos vir agora com o curso de drone de pulverização Que os produtores, o pessoal que esteja ouvindo Você participou, os cursos não tem custo Ao produtor, então é acessível ao público E a gente vai estar disponibilizando aí mais essa nova ação Que é o drone de pulverização As ações do Senar Elas têm uma região específica do estado Que ela atende uma quantidade maior Ela está no estado inteiro hoje Como que o Senar chega lá? Como que ele trabalha? Tem a parceria com as prefeituras? Com as universidades? Como é que é isso? O Senar hoje, ele está nos 52 municípios E nós atendemos, além dos municípios Nós temos nos nossos cadastros de atendimento Mais 23 distritos Então nós estamos praticamente todo o estado de Rondônia Nosso principal parceiro é o sindicato dos produtores rurais Então onde não tem o sindicato dos produtores rurais Nós trabalhamos com prefeituras Associações, cooperativas Então assim, quem quer ser parceiro A gente está lá Então o Senar a gente busca chegar ao produtor rural Então o município, a cidade, a região Que estiver precisando de uma ação Pode vir através de uma cooperativa De uma prefeitura Até o próprio produtor Que nós vamos aí buscar um parceiro Para estar levando essa ação Um detalhe interessante é que há alguns anos atrás O filho do produtor saía lá do sítio Para ir estudar fora Saía porque às vezes não tinha oportunidade E o Senar hoje dá essa oportunidade Do filho do produtor lá, o sindicalizado do sindicato rural Fazer um curso, fazer um curso de drone Fazer um curso de técnicas, de cultivo, alguma coisa assim Então ele tem essa oportunidade Muitas vezes não precisa ir para fora do estado Para ter essa oportunidade Um grande diferencial é que as nossas ações Os cursos A nossa prioridade é executar lá no campo Então nós vamos até a propriedade Executar as ações, os cursos e tudo Principalmente para o filho do produtor Aprender na prática Nós temos também cursos técnicos Em agronegócio e técnico em zootecnia Então nós temos cursos que a gente forma esses jovens Trabalhamos dentro dos cursos A questão da sucessão familiar na propriedade Então esse jovem ele começa a ver que vale a pena sim E o quanto, o bem maior que ele tem na mão dele Que é uma propriedade rural e é onde ele pode chegar Então nós temos visto hoje grandes jovens E na direção de propriedade, de fazendas no nosso estado E a gente tem trabalhado fortemente com grandes parceiros Desde o governo do estado, a SEAGRE, MATÉ Que vem nos ajudando em atingir esse público jovem Principalmente através desses cursos técnicos Onde a gente forma essa mão de obra para permanecer no campo E também para estar atendendo a zona urbana onde tem necessidade Movimentando mais ainda o agronegócio do nosso estado Organa, para a gente encerrar, programação de hoje, terça-feira O que nós teremos hoje lá no estande do Senar? Hoje no estande do Senar nós teremos diversas palestras Na área de bovinocultura de corte, leiteira Teremos o caminho do cacau Então vamos poder andar na lavoura Conhecer todas as técnicas de manejo Técnicas novas, alta tecnologia usada Hoje no estado de Rondônia Que tem dado grandes resultados E também estamos lá expondo vários produtos para degustar Vamos lá comer um queijinho, um salame campeão Temos ali iogurte, licores Vários produtos que vocês podem lá experimentar A qualidade do que está sendo produzido no nosso estado Hoje mesmo já tem um compromisso Daqui a pouco no estande da Embrapa Ali para degustar a mandioca É quase uma mandioca ouro lá Eu já fui lá, vale a pena Pode visitar Vou passar lá no Senar também Com certeza Organa, obrigado por ter vindo Sucesso aí para o estande do Senar A programação do Senar Hoje você falou só de hoje Mas vai até sexta, né? Até sábado Até sábado, né? Até sábado nós estamos aí Esperando a visita de vocês Tá certo Obrigado, nós conversamos com a Morgana Ela é gerente técnica do Senar Nós vamos voltar daqui a pouco Trazendo mais atores Mais pessoas que fazem acontecer A décima Rural Show Internacional Tudo isso nos 18 sites E mais sobre o comando do Jiparaná Notícias Aqui na cidade de Jiparaná Já já voltamos E mais sobre o comando do Jiparaná Notícias 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 E mais sobre o comando do Jiparaná Notícias